Confira nesse vídeo todas as novelas que a atriz Helena Ranaldi fez até hoje. Seu nome completo é Helena Ranaldi Nogueira. Ela nasceu em São Paulo no dia 24 de maio de 1966. Atualmente ela tem 56 anos. Helena é filha do Sr. Marcelo e Dona Helena Ranaldi. A atriz teve um único filho, o Pedro, fruto do seu primeiro casamento. Iniciou sua carreira artística como modelo em 1983. Mas em 1989, aos 23 anos, desistiu da carreira de modelo e posteriormente do curso universitário de educação física. Ela mudou-se de São Paulo para o Rio de Janeiro para seguir na carreira de atriz. E sua primeira novela foi na Rede Manchete, Ana Rário e Zé Trovão. Em seguida, fez mais uma novela na mesma emissora, Amazônia. E sua primeira novela na Globo foi Despedida de Solteiro em 1992 no personagem de Nina. Daí pra cá foram várias e várias novelas com grande sucesso e um ótimo desempenho. Até 2014 que ela fez a sua última novela, por enquanto, na Globo, em família, no personagem de Verônica. Se você curte o trabalho dessa atriz, deixa seu like e nos diga em qual novela ela fez o seu melhor personagem. Agora vamos relembrar todas as novelas que ela fez. Não se esqueça de se inscrever no canal e nos dizer de onde você assiste suas novelas preferidas. Em 1990, ela fez sua primeira novela na TV Manchete, Ana Rário e Zé Trovão, no personagem de Stefania Laranjeira. Em 1991, também na Manchete, ela fez Amazônia, no personagem de Andréia. E em 1992, ela fez sua primeira novela na Rede Globo, Despedida de Solteiro, no personagem de Nina Salgado. Em 1993, na novela Olho por Olho, no personagem de Marlene Maia. Em 1994, na novela 4x4, ela fez Méssia e Suzana. Em 1995, na novela Explode Coração, no personagem de Larissa Teixeira. Em 1996, na novela Anjo de Mim, ela fez o personagem de Joana Paiva. Em 1999, na novela Andando nas Nuvens, ela fez o personagem de Lídia. Em 2000, na novela Laços de Família, ela fez o personagem de Cíntia Martins. Em 2002, na novela Coração de Estudante, ela fez o personagem de Clara Gouveia. E em 2003, na novela Mulheres Apaixonadas, ela fez o personagem de Raquel. Em 2004, na novela Senhora do Destino, ela fez uma participação no personagem de Yara. Em 2006, na novela Páginas da Vida, ela fez o personagem de Márcia Fragoso. E em 2008, na novela Favorita, ela fez o personagem de Dedina Barret. Em 2012, na novela Fina Estampa, ela fez o personagem de Chiara Passarelli. E em 2014, na novela Em Família, ela fez o personagem de Verônica Saldanha. Por enquanto, foi sua última novela. E aí, gostaram de relembrar os personagens dessa atriz? Não se esqueça de assistir os vídeos que estão sendo indicados no final deste vídeo. Com certeza, vocês vão gostar, ok? Até lá!